A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Tu tens o medo, acabar. Não vês que acaba todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo? Que és sempre o outro, que és sempre o mesmo? Que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e então serás eterno. Amigo ouvinte, com este belo poema da escritora brasileira Cecília Meireles, damos início ao programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes, e com muita alegria estamos aqui apresentando este programa, que hoje começou com este poema. Um poema que nos convida a uma reflexão importante a respeito de um tema que é de todos os tempos, de natureza existencial, que fala da vida e da morte. Na verdade, o poema focaliza o medo da morte, aquilo que assusta o ser humano, porque compromete a sua vida, o seu existir. O poema atende a essa necessidade do ser humano de realizar o projeto da infinitude, de se tornar eterno, superando o medo. Muito bem, amigo ouvinte, no programa de hoje, nós vamos refletir um pouco, não exatamente, sobre o medo da morte. Nós vamos falar, na verdade, vamos retomar, um tema já apresentado aqui no programa, com base numa obra do psicólogo clínico norte-americano, o doutor Robert Leary, quando ele fala das preocupações. A obra se chama Como lidar com as preocupações? Sete passos para impedir que elas paralisem você. Eu considero as obras do doutor Robert Leary, obras fáceis de serem entendidas, e, ao mesmo tempo, são obras que revelam uma reflexão, uma abordagem profunda da condição do ser humano. Mas, nessa obra em particular, Como lidar com as preocupações, ele nos fala de sete erros básicos que nós cometemos, e por isso nos preocupamos tanto, e aponta também sete caminhos adequados para vencermos e corrigirmos esses erros que nós praticamos. Nós já comentamos em outro programa, mas apenas para termos um ponto de partida, Quais são esses sete erros básicos? Primeiro, se algo ruim pode acontecer, se você é capaz de simplesmente imaginá-lo, então, é sua responsabilidade se preocupar com isso. Segundo erro, não aceite quaisquer incertezas. Você precisa ter certeza absoluta. Terceiro erro, trate todos os pensamentos negativos como se fossem realmente verdade. Acredite em todos eles. Quatro, qualquer coisa ruim que venha a acontecer é reflexo de quem você é como pessoa, ou seja, emoção não é o que você sente, é o que você é. Esse é um erro básico. Quinto erro, o fracasso é inaceitável. Sexto, livre-se de quaisquer sentimentos negativos imediatamente. E o último, trate tudo como uma emergência. Se o amigo ouvinte deseja tornar a sua vida uma fonte eterna de preocupações, basta praticar esses erros. Mas é claro que não queremos isto. Queremos uma vida com mais alegria, com mais propósito, com mais sentido. Aquela vida que vale a pena ser vivida com todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todas as suas alegrias, conquistas, realizações, perdas e assim por diante. Porque a vida envolve isso tudo. E o ponto que eu gostaria de destacar no programa de hoje está no capítulo 7. E ele começa com uma pergunta que é muito importante. E ao mesmo tempo é uma curiosidade. Amigo ouvinte, eu e você nos preocupamos com algumas coisas, não é verdade? Eu me preocupo com muitas coisas? Provavelmente você faz a mesma coisa. Agora, por que nós nos preocupamos com algumas coisas e não com outras? Essa é uma pergunta importante. O que faz, por exemplo, com que uma pessoa se preocupe demasiadamente em ser abandonada, mas não tem nenhum tipo de preocupação com a violência dos nossos dias? Essa é uma pergunta importante. E no capítulo já citado, que se chama Focalize a Ameaça Mais Profunda, ele nos convida a entendermos algo verdadeiramente valioso. E no corre-corre da nossa vida, nós não paramos para olhar para isto. Todos nós, humanos comuns que somos, temos preocupações. Mas o que os estudos nos mostram no campo da psicologia, é que na base dessas preocupações, estão ameaças. Ameaças mais profundas, que são, na verdade, crenças nucleares, para usarmos a linguagem que o doutor Robert Leary utiliza ao longo de todas as suas obras. O que é uma crença nuclear? É um pensamento que dá aquele tom à minha vida mental. É como se fosse uma lente através da qual você enxerga o mundo. É como se fosse um mapa ou um modelo através do qual você interpreta tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que acontece com você, que chega até você. O mapa que me permite enxergar o mundo. São lentes, são mapas, são modelos, são esquemas. Tudo isso são as crenças nucleares. De outro modo, nós podemos dizer que as crenças nucleares são as nossas ideias e conceitos mais enraizados, fundamentais. Sobre o quê? Sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o mundo. E essas crenças vão se construindo, vão se formando, desde o início das nossas primeiras experiências no mundo. Portanto, essas crenças remontam às experiências de aprendizado iniciais e vão se fortalecendo ao longo da vida. De tal modo que essas crenças acabam formatando a nossa visão de mundo, modelando, moldando a maneira como nós vemos e interpretamos tudo aquilo que acontece. É como se fosse assim, é o meu jeito psicológico de ser. Eu vejo as coisas, eu lido com as pessoas, eu interajo com tudo aquilo que existe no mundo. E como é que eu funciono nesses casos? Repetindo, é o meu jeito psicológico de ser, de funcionar. Para que isto fique muito claro, amigo ouvinte, eu vou citar uma pesquisadora muito importante, que aparece nos vários livros de psicologia clínica que seguem esse modelo, vamos dizer assim, que é Judith Beck. Numa síntese bem interessante, divide essas crenças nucleares em três grupos bem distintos. Em primeiro lugar, nós temos as crenças nucleares que se referem ao desamparo. Como é que isso funciona? São pensamentos, são ideias, são esquemas conceituais. Um modo próprio de ler o mundo, de interpretar os relacionamentos, as atitudes das pessoas, e a maneira como eu me vejo. Crenças sobre ser impotente, frágil, vulnerável, carente, desamparado, necessitado. Tudo isso estaria no conjunto das crenças nucleares de desamparo. Vamos dar um exemplo disso? Há pessoas que se percebem vulneráveis, frágeis, e dizem coisas do tipo assim, eu nunca consigo resolver as coisas sozinho, eu me sinto perdido nesse mundo, eu me sinto sozinho. Nunca tenho uma pessoa em quem eu possa verdadeiramente confiar, me abrir e me sentir amparado, protegido. Esse tipo de crença, que na psicologia nós chamamos de crença nuclear, de desamparo, encontra-se na base de inúmeras preocupações. O nosso tema não é a preocupação. Então, como falamos, nós retomamos o livro do Dr. Robert Leary, Como lidar com as preocupações, no capítulo que se refere a essa crença nuclear, que é, usando a linguagem dele, vamos repetir, aquela ameaça mais profunda. Quando nós, humanos, organizamos a nossa mente, a nossa vida mental e, por tabela, as nossas respostas emocionais em torno dessas crenças nucleares de desamparo, que é o primeiro grupo, nós vamos ter muitas preocupações nesse sentido. Porque, quando eu me vejo frágil, carente, desamparado, não será muito difícil, diante de uma experiência de separação, de uma perda amorosa, difícil, desafiadora, não será difícil entrar, por exemplo, num quadro de depressão. Isso não é uma lei, não é um determinismo, mas a chance é muito grande. Um outro tipo de crença nuclear, segundo a doutora Judith Beck, crenças nucleares de desamor. A primeira é a crença de desamparo. A segunda é desamor. O que esse conjunto envolve? Vamos lá. Crenças sobre ser indesejável, incapaz de ser gostado, de ser amado, uma pessoa que se vê sem nenhum tipo de atrativo, imperfeita, rejeitada, abandonada, sozinha. Quando a nossa vida pessoal está organizada em torno dessas crenças, que tipo de preocupação nós vamos ter? Vamos pensar juntos. Se eu me vejo, se eu me percebo como uma pessoa incapaz, não é de amar, é de ser amada, que tipo de preocupação eu vou ter? Eu vou experimentar, por exemplo, solidão. Eu posso iniciar um relacionamento afetivo, mesmo uma amizade, ou um namoro, ou um envolvimento amoroso. E como eu me vejo incapaz de ser amado, a preocupação constante, provavelmente vai habitar a minha mente, uma preocupação constante, permanente, com o término dessa relação. Porque, no fundo, eu não tenho qualidades, atrativos. O que essa pessoa viu em mim? Bom, ela deve ter algum interesse, porque quem é que vai me amar? O que essa pessoa conseguiu ver em mim, que nem eu vejo? Então, se eu penso assim, o tipo de preocupação que vai ocupar a minha mente, combinará com essa crença nuclear de desamor. Um terceiro grupo, segundo a doutora Judith Beck, de crenças nucleares, dizem respeito ao desvalor. Envolvem crenças sobre ser incapaz, incompetente, inadequado, ineficiente, falho, defeituoso, enganador, fracassado, sem valor. Esses pacotes aqui não são bons, não é, amigo ouvinte? São pacotes difíceis. O conteúdo é desafiador. É a forma como eu me vejo. Então, se eu me percebo como essa pessoa impotente, que é o desamparo, uma pessoa incapaz de ser amada por alguém, crença nuclear de desamor. Se eu me vejo como uma pessoa defeituosa, eu tenho uma falha básica. É como se fosse assim, um erro de fabricação. Se eu me vejo assim, parece que eu estou constantemente enganando as pessoas. Há quem diga, é como se eu fosse fake, uma farsa. Se eu me aproximar muito de alguém e me revelar como eu sou, como numa amizade, numa relação amorosa, numa relação afetiva, íntima, se eu me revelar verdadeiramente como eu sou, o outro vai me ver como essa pessoa com muitas falhas, com vícios, com tendências bem negativas, primitivas. É assim que eu me vejo no fundo. Então, eu vou me preocupar em avançar nessa relação de ser eu mesmo nas relações afetivas, de amizade, de envolvimento amoroso, porque o outro vai me descobrir. Então, a pessoa entra num processo de constante preocupação nunca mergulhando profundamente nessas relações humanas, mantendo sempre um passo atrás, numa atitude defensiva. É isso que o doutor Robert Leary e a psicologia clínica falam isso claramente, de uma ameaça mais profunda. Eu tenho essa crença nuclear. Se eu me vejo assim, então é como se eu me sentisse ameaçado pelo outro, porque o outro pode me abandonar, o outro, no fundo, não tem razões para me amar e eu não tenho valor pessoal. Eu sou incapaz. Há pessoas que brincam com isso ou porque não tomaram consciência ou porque olhar para isso provoca muita dor. mas não é uma dor do vazio que desespera, é a dor de se descobrir para poder crescer e amadurecer. Isso é muito importante, amigo ouvinte. Há pessoas que brincam e dizem assim, eu nunca dou conta mesmo, eu sou muito enrolado, eu estou sempre com tudo atrasado e tudo pendente na minha vida. Será que é isso mesmo? No nosso caminho, no nosso processo de autoconhecimento, é muito bom nós pararmos para olhar para isso. Será que de fato somos assim? Temos muitas falhas, mas para cada falha nossa, para cada imperfeição nossa, ao lado, temos no mínimo duas ou três qualidades. mas o nosso foco, as nossas lentes distorcidas na linguagem técnica seria as nossas crenças nucleares desfuncionais, é a mesma coisa. Distorcem a imagem que temos de nós mesmos e mergulhamos num processo mental com o impacto direto na vida emocional, processo mental muito complicado. E na verdade, o que vai acontecer? Nós desenvolvemos também crenças nucleares desfuncionais, quer dizer, inadequadas, sobre os outros. Não é só como eu me vejo, é como eu vejo o outro. Por exemplo, as pessoas são más, são desleais, são traiçoeiras, só querem se aproveitar, só querem tirar vantagens. Será que é isso mesmo? Ou crenças nucleares desfuncionais a respeito do mundo. o mundo é pura injustiça, o mundo é um perigo, o mundo é ameaçador. Bom, juntando tudo isso, amigo ouvinte, vamos lá. Crenças nucleares que não são funcionais, que não são boas, que não são adequadas, sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo. Juntando tudo isso, nós temos, ou estamos diante, de uma fonte poderosa de inúmeras preocupações e inúmeros problemas psicológicos, como a depressão, os quadros diversos de ansiedade, porque nós estamos lidando com ameaças. Um autoconceito difícil, negativo, uma visão do outro, que é uma visão pesada, pessimista, negativa, e uma visão de mundo, também marcada por esse negativismo. Então, é preciso que a gente pare um pouco para olhar para isto. E todo mundo tem um pouco isso. Quem não tem? São os grandes missionários que habitam o nosso planeta, felizmente, e são verdadeiros modelos de maturidade psicológica, espiritual, comportamento moral, inquestionável, mas nós estamos amadurecendo aos poucos, um dia após o outro, todos os dias, e nós precisamos cuidar disso. Lidar com essas crenças nucleares disfuncionais é, de fato, um desafio, inclusive para aquela pessoa que está percorrendo o seu caminho de desenvolvimento espiritual, qualquer que seja o campo religioso. Pode ser o campo religioso cristão, budista, muçulmano, espírita. E por que estamos dizendo isto? Porque é possível concluir que essas crenças nucleares de desamparo, de desamor e de desvalor, e também a maneira como eu interpreto o comportamento das pessoas, as crenças nucleares sobre as pessoas e todas as representações que eu tenho a respeito do mundo. Esse conjunto também vai impactar a minha relação com Deus, por exemplo, que é um tema presente em qualquer caminho de desenvolvimento espiritual, qualquer que seja a religião. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma crença nuclear de desamparo, ela se sente no fundo desamparada ou ela não se sente verdadeiramente capaz de ser amada, porque ela é imperfeita, ela se sente rejeitada e no conjunto das crenças do desvalor, ela se sente inadequada, defeituosa, uma pessoa que está dominada, sufocada por essas crenças nucleares, isso vai impactar a relação, ou pelo menos provavelmente vai impactar a relação dela com Deus, a visão que ela tem de Deus e a experiência que ela tem de Deus. Uma coisa é você falar a respeito de Deus, outra coisa é você falar com Deus, viver na experiência espiritual na relação com Deus, de se sentir, não é pensar nisso, é se sentir amado, amada, incondicionalmente por Deus. Veja que pode ocorrer aí um certo conflito, eu já tenho uma crença de desamparo, como é que eu vejo Deus? Eu sinto Deus na minha vida como essa potência suprema, esse pai amoroso e que me ama incondicionalmente? É um desafio isso, e aí é quando a dimensão psicológica, que é tudo isso que estamos falando, se entrelaça com a dimensão espiritual, são coisas distintas, mas tudo está relacionado. É possível que uma experiência espiritual autêntica ocorra na vida de uma pessoa, uma abertura para Deus, aquela sensação profunda de pertencimento, de amparo, é possível que essa experiência espiritual, cura feridas emocionais na dimensão psicológica, corrija essas crenças, é possível, mas também, e é muito comum isto, pode ocorrer que essas crenças de desamparo, desamor e desvalor contaminem a nossa relação com Deus. Os dois casos podem ocorrer. Há uma passagem de Pedro que ilustra isso muito bem, quando ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Essa relação com Deus, uma espiritualidade do acolhimento, da proteção, do aconchego, da intimidade com Deus, essa dimensão espiritual da proteção de Deus, do amparo divino incondicional, que João afirmava, Deus é amor. Então, se ele é amor, nos ama incondicionalmente. Agora, como lidar com isso, como acreditar nisso, como viver isso, se eu tenho na dimensão psicológica essas feridas emocionais, esses erros de processamento da informação na minha mente? Como fazer isso? Esta é uma questão que se impõe, que vai exigir de cada um de nós alguma reflexão e atitudes de grande maturidade no caminho espiritual. Por todas essas razões, amigo ouvinte, seja por razões no campo psicológico, seja por razões pertinentes ao nosso caminho de desenvolvimento espiritual, nós merecemos dedicar alguma atenção a essas crenças fundamentais que ocupam os espaços da nossa mente. Nós temos valor, nós podemos ser amados, nós podemos amar, nós podemos olhar o mundo com um pouco mais de otimismo, nós podemos acreditar mais no ser humano, acreditar mais em todos nós. Como resultado de tudo isso, teremos uma vida com mais qualidade, com mais alegria e ao mesmo tempo uma relação com Deus de maior abertura, de maior acolhimento. Aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro